Catamarã, Pôr do Sol, fazendo a travessia Olha aí, uma pequena ilha Boa dos Catamarã Estão aqui na Pôr do Sol Motoria Marra do Vento, olha que lugar bonito Estou presenteando você que é meu seguidor ou minha seguidora Quer dizer, meu perseguidor, minha perseguidora Essa viagem para você Você não pode fazer presencialmente, pelo menos virtualmente vai conhecer Na região Fora do normal Como diria meu amigo Fora da casinha Olha aí, eu acampaguei Legal Boa, papai Olha que delícia Eu espero isso, eu não me gostei agora Olha aqui, eu vou me conectar só É um picolé mais caro, mas é mais delicioso O Rio tem que ser lindo Veja e vai matar O resto de maçã Milão, o pessoal vai trair, olha Olha aí, por favor Agora é, tá subindo ou tá mexendo? Não sei Não sei Vem e enche o povo no mar Não sei Vem e enche o povo no mar Olha o povo no ladão Ué Quer dizer, eu amo Guão, o povo acampago E não sei Laca Obrigado.